Atenção! Agora, o veículo estando devidamente licenciado, mas se houver uma multa em atraso, automaticamente isso gera a remoção do veículo para o depósito? Essa é uma das perguntas que mais têm sido feitas aqui no canal e a gente vai esclarecer esse assunto. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. De janeiro a maio de 2022, quase 90 mil veículos foram removidos a depósito por algum tipo de irregularidade, especialmente o licenciamento. Essas remoções foram exclusivamente nas rodovias federais e foi por conta de uma matéria que saiu na TV Globo que surgiram essas dúvidas. Veja aí a matéria e a gente retorna para comentar sobre ela e esclarecer de fato o que é que diz a nossa legislação. E a temporada de férias e colares está começando. Com ela, aumentam as viagens em todo o país e quem vai pegar a estrada deve ficar atento. De janeiro a maio deste ano, 89 mil veículos foram apreendidos nas rodovias federais por alguma pendência com o Detran. O seu Simão foi parado na BR-153 em Goiás. Carteira de habilitação em dia, licenciamento e IPVA da caminhonete também. Mas quando o policial consultou o banco de dados, havia uma multa que deveria ter sido paga em março deste ano. O que acontece? O veículo do senhor tem que ser recolhido por conta dessa restrição. De acordo com o segundo parágrafo do artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo somente será considerado licenciado, estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo. Ainda na rodovia, seu Simão até pensou em pagar a multa pelo aplicativo do banco. Mas não existe esta possibilidade. E mesmo se tivesse, depois que a multa é paga, leva em média 72 horas para dar baixa, para cair no sistema. Além de ter a caminhonete guinchada, ele ainda recebeu 7 pontos na carteira. Se a multa é atrasada, ela devia sair no próximo licenciamento, porque ficou para trás e pagou o licenciamento mais recente. De acordo com um levantamento feito pela PRF, quase 89 mil veículos em todo o país foram retidos de janeiro a maio deste ano. O número é 60% maior do que no mesmo período do ano passado. Multas pendentes, restrição judicial e comunicado de venda em aberto são os principais motivos. Esquece de ver se o veículo tem algum tipo de pendência. Tendo alguma pendência, você pode ter a sua viagem interrompida. E aí, as férias não vão prestar. Olha só, da forma como a matéria foi apresentada, houve ali uma irregularidade. E por que eu digo isso? O licenciamento dos veículos tem uma validade até o ano seguinte. Existe sempre um calendário que está ali vinculado ao final da placa do veículo que cada estado estabelece. Neste caso, pode-se considerar o veículo licenciado do ano anterior até essa data do ano seguinte que cada estado estabeleceu. Normalmente, as placas com final 1 e 2 precisam se regularizar mais rápido e, consequentemente, as placas com final 9 e 0 um pouco depois. Mas, como eu falei, cada estado decide o calendário adotar. Vale ressaltar que esse calendário que é estabelecido por cada estado só é válido para os veículos daquele próprio estado se eles estiverem circulando no mesmo estado. Ou seja, o calendário de Pernambuco é válido para os veículos registrados e licenciados em Pernambuco quando estiverem circulando em Pernambuco. Isso porque o calendário de um estado não vale para um veículo de outro estado mesmo que se esteja transitando por esse outro estado. Então, por exemplo, o veículo do estado de Pernambuco circulando no estado da Paraíba não se vai considerar nem o calendário de Pernambuco nem o calendário da Paraíba. Se considera um calendário nacional igual a esse que você está vendo aí. Final de placa 1 e 2 o veículo considera licenciado até o final de setembro 3, 4 e 5 até o final de outubro 6, 7 e 8 até o final de novembro e 9 e 0 até o final de dezembro. Mas, voltando à matéria que foi veiculada na TV da forma como foi apresentada mostra que o veículo estava devidamente licenciado isso foi dito na matéria e que o próprio condutor questionou Ora, se a multa está vencida ela deve ser cobrada no licenciamento do próximo ano e é verdade e ele tem razão. Agora, surgiu aí uma grande questão. A nossa querida colega advogada Alessiane Sanches fez um questionamento diretamente para a imprensa da Polícia Rodoviária Federal e ela foi respondida. Na resposta, entre outras afirmações o que foi que eles falaram. Portanto, o veículo foi recolhido por não estar devidamente licenciado não por estar com multa pendente a multa era a razão do proprietário não ter conseguido o licenciamento do veículo o não licenciamento do veículo é que ensejou o recolhimento do mesmo. E-mail assinado pela Coordenação Geral de Comunicação Institucional da Polícia Rodoviária Federal. E com essa resposta dada à doutora Alessiane inclusive, recomendo muito que você a siga lá no Instagram arroba Advocacia de Trânsito eu vou deixar aqui e o link na descrição desse vídeo inclusive, siga também o nosso canal arroba Manual do Trânsito a conclusão que a gente chega é o seguinte ou a matéria foi veiculada dando informação equivocada e os envolvidos não souberam explicar exatamente o que aconteceu e nada além de uma falha de comunicação aconteceu tomando como base a resposta da PRF ou se aconteceu exatamente como a gente viu no vídeo aí sim, pode ter certeza essa remoção foi irregular. Licenciamento, enquanto estiver válido não importa se neste período antes do porte do novo documento daquele ano tiver multas vencidas. Portanto, fica aí a informação espero que a informação tenha sido útil um grande abraço a todos te encontro no próximo vídeo e aí Obrigado.